Sabe-se que uma parte significativa da população portuguesa tem hoje um grau relevante de imunidade ao vírus da Covid-19. Essa imunidade deve-se em parte à vacinação em curso, mas esmagadoramente resulta da imunidade natural que as pessoas constituíram por contacto e exposição ao vírus. Muitas pessoas estiveram doentes e, apesar de muitas mais não terem tido sequer sintomas, todas essas ganharam novas defesas. É hoje evidente que o principal fator para a descida abrupta de casos e internamentos é essa imunidade natural. Mais do que as vacinas, foi, portanto, o número de infecções registado que mais claramente contribuiu para isso, coisa que, paradoxalmente, as autoridades de saúde passaram os últimos 12 meses a tentar, de balde, evitar. Coloca-se por isso agora aos nossos governantes as seguintes perguntas. Por quanto tempo mais vão negar a ciência e deixar que muitas centenas de milhares de portugueses continuem a ser vistos e estigmatizados como um perigo ambulante para terceiros? Os políticos vão permitir que todos aqueles que contraíram o vírus ou que já tomaram a vacina continuem a ser considerados potencialmente perigosos? As autoridades vão dizer que as vacinas não servem para regressar a uma vida normal? Se havia dúvidas sobre a eficácia das vacinas contra novas variantes, felizmente, tal aparentemente não acontece. Mas o que cada vez mais estudos indicam é que a imunidade natural, essa não só confere proteção prolongada, como é robusta contra as variantes. Note-se que a imunidade, natural ou por via das vacinas, não significa necessariamente que as pessoas não testem positivo de novo, mas sim que não terão sintomas graves. Não há lógica nem nenhum princípio de boa gestão de saúde pública que justifique exigir legal ou socialmente o isolamento ou uso de máscara por um terço da população, que é a percentagem estimada de portugueses hoje com imunidade. Não haver uma forte campanha de sensibilização pública para o retomar da vida normal dessas pessoas é sádico e estúpido. E é pura crueldade impor o uso de máscaras a crianças sem sintomas durante horas a fio nas escolas, quando se sabe que os riscos de infecção e transmissibilidade são absolutamente ínfimos e negligenciáveis. Já para não falar na insanidade total de realização de testes massificados e generalizados à comunidade escolar, com taxas de infecção extremamente baixas e que vão gerar potencialmente um número infindável de falsos positivos. Estima-se que 3 milhões de portugueses tenham hoje imunidade. Qual é a justificação legal para manter um estado policial e um estado de emergência? É admissível que primeiro-ministro, presidente da República e partidos políticos mantenham restrições à vida e liberdade das pessoas desta forma acéfala e tirânica? Qual a legitimidade constitucional dos nossos políticos instaurarem e manterem a todo custo uma ditadura no nosso país? O ouvinte decida. Quer ser humano ou carneiro?